Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem Magalenha Rojão, traz a senha pro fogão, tem ter decoração. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem Magalenha Rojão, traz a senha pro fogão, tem ter decoração. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem Magalenha Rojão, traz a senha pro fogão, tem ter decoração. Vem Magalenha Rojão, traz a senhora. Vem Magalenha Rojão, traz a senhora.